E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel, e hoje nós vamos continuar a nossa jornada através aí das histórias por trás das músicas do álbum Portals, da nossa querida Melanie Martinez. Semana passada eu trouxe pra vocês aí Milk of the Siren, e essa semana é dia de Fahyri Suahri, tá? A nossa noite das fadas. Essa daí é a quarta faixa do álbum, e hoje a gente vai conhecer curiosidades, a história da música, quando Melanie fez isso e muito mais. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, eu lancei a loja de camisetas aqui do canal, e tem várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários, ou na descrição desse vídeo, pra você ser redirecionado e conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra de todas as eras da lenda. Pois é, gente, Fahiri Suahiri chegou aí pra gente, basicamente, toda a fanbase aclamou a música, que é uma das favoritas da Melanie, pelo jeito. A primeira vez que a gente conheceu, de fato, essa música, foi no dia 18 de março, quando a Melanie cantou, pela primeira vez ela, lá no Lollapalooza da Argentina. E, obviamente, né, todo mundo se apaixonou pela música, mas também foi no meio tempo que rolou toda aquela controvérsia com o visual dela, que ela postou ali pra personagem de Portals, que o pessoal não comprou tanto, mas não comprou porque não conhecem a arte da Melanie, né? Como sempre, as pessoas julgando por fora uma coisa e não olhando por dentro, pra entender todas as nuances daquilo. Essa foi uma das músicas que a Melanie gravou lá no Portal Room, que é o seu estúdio particular que ela tem em casa, e que, na verdade, era da sua casa antiga, porque vale lembrar que ela vendeu aquela mansão dela, linda, que tinha a piscina de coração. E lá que foi gravada essa canção. Porém, essa música foi produzida de uma forma um pouco diferente do que, normalmente, a gente testemunha as produções da Melanie. Ela entrou em contato com o Jeff Levin e pediu pra que ele enviasse algumas pastas com faixas instrumentais de outros produtores, a fim de criar canções fora da própria perspectiva que Melanie tinha, que, normalmente, era o que ela fazia. Ela acabou encontrando uma faixa que chamou muito a atenção dela, intitulada Respect Volume 1, produzida por Hoskins, que, rapidamente, chamou a atenção dela e fez com que ela começasse a escrever os primeiros versos ali da música Fahiri Suahiri. Inclusive, quando ela recebeu essa música e ela ficou toda entusiasmada por ela, foi no mesmo dia, por exemplo, que ela postou aquele story sem som lá no Instagram dela, cantando uma música nesse estúdio da casa dela. Então, assim, inclusive, bom lembrar, foi no mesmo tempo que ela tava fazendo aí a música de Channel Vision. A segunda versão produzida foi feita pelo One Love e vazou posteriormente, junto com outras canções, naquele rec do Dropbox da lenda em 2021. A Melanie carregou, depois, um trecho no Instagram, promovendo a música, no dia 22 de fevereiro de 2023, pouco tempo depois do anúncio do álbum Portals. Vamos conhecer um pouco, agora, do tema por trás da letra da música, que é extremamente interessante. E essa, provavelmente, é uma das músicas mais utópicas que a Melanie já fez na carreira dela, ao mesmo tempo que é uma música que faz muito sentido dentro do Portals e de toda aquela realidade ali, principalmente porque ela tá meio que endossando uma fada como essa nova personagem, que é essa ressurreição, vamos dizer assim, da Cry Baby. Essa música é sobre escapar da realidade e entrar em um mundo místico e mágico. A imagem de estrelas azuis descendo pela testa e asas frias batendo sugere um estado de sonho, enquanto a menção de cogumelos e festa das fadas alude a esse reino mágico. O refrão enfatiza a natureza com amor, tem um groove intensivo e uma frase bem repetida, que mostra, provavelmente, aí pra gente, esse sussurro sobre este lugar místico em outro mundo. Facilmente, essa música atrai muito a nossa atenção, porque ela é uma canção que também ela se difere, vamos dizer assim, um pouco do som do que normalmente a Melanie servia nos seus trabalhos com One Love. E isso foi uma coisa bem interessante, porque a música é bem Melanie, mas trouxe uma outra perspectiva, algo que ela tava realmente buscando com essas coisas vindo de outros produtores, mas que deu muito certo no final das contas, quando o projeto foi fechado. Bom, vamos conhecer agora algumas curiosidades sobre essa música, que são super interessantes. A palavra francesa suarie significa noite, mas também pode significar reunião ou festa. A tradução do título da música em inglês seria tipo fairies gathering ou fairies meeting, ou encontro ou noite das fadas. Assim como eu citei lá em Milk of the Siren, essa é uma das músicas da Melanie que tem títulos em outros idiomas, ou melhor dizendo, palavras em outros idiomas dentro do contexto da música. Essa também é a única música da carreira da Melanie que tem uma palavra em francês, ao contrário das outras que usam mais termos em espanhol. Ao lado de Tunnel Vision, essa é a única música que a Melanie meio que divulgou, durante ali as sessões de produção do álbum. Todo o resto do projeto foi feito de forma silenciosa e com muito mistério. Essa também é uma das músicas favoritas da Melanie dentro do álbum Portals, e isso fica completamente explícito quando a gente percebe toda a emoção dela cantando essa música lá no estúdio durante aquele vídeo lá no Portal Room. Essa música é uma das quatro também que foi escrita através dessa pasta enviada pelo Jeff. Outras canções que surgiram dessa mesma forma que a Melanie optou em produzir as músicas foram Leaches, Moon Cycle e Emerald, que não foi lançada. Essa música também tem mais alguns compositores do que apenas a Melanie, que é algo também que se difere bastante aí das outras músicas do Portal, que são bem, tipo assim, autênticas a toda a composição somente dela. A música Tunnel Vision, basicamente, acaba onde essa música começa. E esse é um ponto super interessante. Por quê? Porque ela repete a mesma situação na música seguinte, que é Light Shower. O nome original dessa faixa era Faerie Suarie V1. Sendo assim, a Melanie acabou fazendo a V2, que se tornou, de fato, a versão final. A V1, pelo jeito, é produzida com o instrumental enviado ali pelo Jeff. Bom, essa daqui é a história por trás da música Faerie Suarie, e eu quero saber de vocês. Como você se sente em relação a essa música? Você gosta, você não gosta, você já se cansou, você tá amando ela mais do que na primeira vez que você escutou? Abla tudo aqui que eu quero saber, combinado? Ó, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!